E moradores de uma rua no Residencial Beatriz, em Araçatuba, levaram um susto hoje cedo quando o motorista de um carro derrubou o portão e o muro de duas casas. Olha só as fotos que chegaram pra gente. A gente tá observando aí o estrago, realmente foi muito impactante, né? Testemunhas contaram à polícia que os acidentes são frequentes nesse trecho. O motorista do carro ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros. O morador que tava ali próximo também ficou ferido, viu? Os dois foram levados para o pronto-socorro, mas ainda nós não tivemos aí a atualização do estado de saúde das vítimas.